Há pouco mais de uma semana aconteceram dois episódios envolvendo ônibus da aviação Lorenzuti na estrada de Buenos Aires. Os coletivos perderam o freio e os motoristas jogaram os veículos em um barranco para evitar algo mais grave. Para evitar que novos casos aconteçam como esses, um vereador pediu a intervenção do Ministério Público para fiscalizar a manutenção dos veículos. Foram dois acidentes seguidos, um no dia 4 e outro 5 de fevereiro. Os coletivos faziam a descida da Serra de Buenos Aires para Guarapari quando sofreram problemas nos freios. Por sorte, ninguém se feriu, pois os condutores conseguiram jogar os coletivos em barrancos. O vereador Rodrigo Borges solicitou intervenção da promotoria para auxiliar o Legislativo a cobrar as vistorias. Eu como Poder Legislativo, fiscalizador do Executivo e o Ministério Público como fiscal da lei. Para que possa atuar, cobrando da Prefeitura, que é o poder concedente, se a concessionária, que é a Lorenzuti, está fazendo a parte dela de fazer a revisão da frota e a manutenção. Ele alega que a segurança é prioridade e se a empresa não tem frota para substituir os veículos com problemas, não deve prestar o serviço. Já não tem rota para todo mundo, já a frota já está escassa, o serviço está mal prestado e ainda pouca frota que tem está com suspeita, várias suspeitas e indícios de que está sem a manutenção. O secretário de Postura e Trânsito do município informou que recebeu a notificação da promotoria na segunda-feira à tarde e que já está providenciando o relatório de todas as ações feitas pela Cepitran em relação à empresa Lorenzuti. Entre as ações, contam com fiscalização e atuação por não cumprimento de contrato. Recebi ontem à tarde o ofício da promotoria de justiça para que o município se manifeste acerca desse acidente. Iremos relatar o que a gente tem até então de ciência do que aconteceu e passar também o panorama quanto à fiscalização, quanto à situação legal dos veículos e tudo mais. Será tudo informado ao juízo. Só em 2022, agentes da Cepitran fizeram mais de 700 multas contra a Lorenzuti. São tantas multas que ultrapassam 2 milhões de reais e parte delas já não cabem nem nas prateleiras. Ficam aqui, guardadas nesse canto. Isso mostra que a empresa não tem cumprido seus horários, não tem utilizado a concessão da forma que deveria ser perante seus usuários. Em resposta à população de Guarapari, a Expresso Lorenzuti informa que todos os ônibus são submetidos à manutenção preventiva e corretiva. Além disso, orienta sempre aos motoristas que em qualquer sinal de dificuldade na condução do veículo, o motorista deve agir dentro das normas de direção defensiva e preventiva de acidentes. A empresa destacou que quanto às demandas encaminhadas pelo vereador e pelo Ministério Público, as mesmas serão respondidas no prazo legal estabelecido, esclarecendo os fatos solicitados.